Olá meus amigos de T1Lives e hoje mais um vídeo da série dicas para o seu Samsung Galaxy S10e, S10 normal ou S10 Plus pessoal. Na verdade a Samsung colocou um espaço infantil para você que é pai, tio ou irmão mais velho e quer que o seu amiguinho fique entretido aqui com o seu smartphone de forma segura. De forma completamente segura, completamente customizável. Quando você liga o seu smartphone, pergunta se você quer entrar na tela inicial com o seu launcher, que na verdade eles chamam de Samsung Xperia, não chama de One UI, ou no espaço infantil. Você vai configurá-lo pessoal e assim que você configurar o seu espaço infantil ele vai aparecer aqui, uns acessos rápidos. Vai ter esse rostinho aqui, vou mostrar para vocês, espaço infantil, tá vendo? Você clica aqui e pode entregar para o seu filho, abaixando os aplicativos e configurando da melhor forma que convier aí. Eu já baixei todos os aplicativos, que são todas essas opções, e vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que tem cada um aqui. Olha só, são jogos, para montar, para brincar, para você desenhar também. Olha lá, aqui eu já fiz um desenho. Com certeza, para criança de todas as idades, né pessoal? Tá vendo? Bem interativo, né? Tem música, música aqui eu não abri ainda, vamos ver. Tem também a possibilidade de você colocar uma galeria pessoal, padronizada, com só algumas fotos. Você deixar seu filho tirar fotos aqui, com várias máscaras, né? Colocar também um menu de contato para ele, customizado. Tem um navegador aqui pessoal, mas que não vai servir muito, tá? Porque são notícias, vídeos, educativos, mas tudo em inglês. Tá? Então você tem aqui livros, educativos, mas infelizmente tudo em inglês. A não ser que seu filho faça aí uma escola bilíngue, né? Que tá começando no Brasil. Você pode colocar alguns vídeos aqui, para ele ver. Você pode... Esse aqui é bem bacana. Você pode brincar com a voz aqui, ó. Vamos ver aqui, vou falar aqui alguma coisa aqui, vamos ver. Gravar, voz mágica chama esse. Aí você grava. Filho, eu te amo, né? Aí. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Alteração aí. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Tem joguinho, né pessoal? Ah, essa é uma animação. Um joguinho. Então, é mais para vocês saberem aí que existe essa opção, tá? No seu Samsung Galaxy S10. Vamos trazer mais... Mais notícias para vocês. Olha aqui, ó. Aqui, na verdade, eu tenho que ir para baixo primeiro, né? Depois, para frente e para frente. Eu dou play, vamos ver. Olha lá. Ganhei o ponto. É um joguinho. Para baixo, para baixo. Olha, tem que botar aqui, né? Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para o lado, para o lado, para o lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez e sobe. Olha lá. Eu acho que eu estou pior que os filhos de muita gente aí, cair na água, né? Ai, 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 é aqui então, né? Tá bom, galerinha? Obrigado aí por nos acompanhar. Não se deixa de se inscrever no nosso sorteio do Moto G7 Play aí, que está aí embaixo na descrição. Vamos fazer mais vídeos com dicas para a utilização do seu Samsung S10, S10e e S10 Plus. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até mais!